Hipancista zebra é uma espécie icônica no aquarismo mundial. Não existe nenhum outro cascudo com uma coloração tão marcante assim e sua descoberta lá na década de 80 causou grande alvoroço mundial, chamando a atenção de todos para a imensa diversidade de plecos do rio Xingu e depois de outros rios do escudo brasileiro. Eu tive o prazer de conhecer, aqui em Altamira, a pessoa responsável por essa descoberta e hoje vou te apresentar um pouquinho dessa história. A pedido do próprio Ogawa, eu fiz legendas em português para facilitar o entendimento. Se quiser habilitá-las, basta clicar nas configurações aqui do YouTube. Como é que você chama? Porque a gente chama você de Grande Ogawa. Sim. Mas é Yoshi Ogawa. Como é que você chama? Qual é o nome de onde você veio? Quanto você veio para o Brasil? Pode falar. O nome de verdade é Yoshi Ogawa. Só que eu estava trabalhando com revistas de pescaria do Japão. E quando começou essa série, na revista, o editor de lá colocou um tipo de apelido. Ele escolheu o Grande Ogawa. Então, nesse tempo, eu estou usando o Grande Ogawa para revistas, televisão. E você nasceu no Japão? Nasceu no Japão, em Tóquio. Em Tóquio. Você veio para o Brasil quanto? Foi em 77. Ano 77. Para fazer esse trabalho de linha de pesca? Não. Então, que eu entrei em Manaus para ajudar a montar um museu. Museu no japonês. Esse também fechou já. E eu tinha a prática de fazer o peixe embalasamento no Japão. E eu para ajudar meus amigos no japonês em Manaus. E eu morrei dois anos em Manaus. Esses dois anos, eu tive um filho, uma brasileira. E eu tirei a vista permanente no Japão. E era de Santarém. Então, eu voltei para o Japão para tirar a vista permanente no Brasil. E depois, entrei em Santarém. Eu morrei mais ou menos seis meses em Santarém. Depois de Santarém, mudei para Belém. Belém, eu morrei quase 15 anos. Sim, eu me lembro. Sim. E comecei a montar uma empresa de exportação de peixes ornamentais. Amazônia Reptiles. Já ouvi falar? Já ouvi falar com peixe ornamental. É. Não, de verdade. Criação de jacaré. Primeiro, o registro de Brasília, é que eu tirei. Eu fiz um projeto de criação de jacaré. Mas jacaré demora muito para recuperar o dinheiro. Então, eu comecei a exportação de peixes ornamentais. Começou em 80, acho que 80 e pouco. E nessa época, era bom. A gente mandou qualquer peixe, que ainda não está muito comum agora. E tem que procurar novidade. E a gente andou... Comecei a gente perto de Belém, né? Baixo de rio tocando tins, a boquinha em cima de tucurui, rio gama. E estava pesquisando isso. Um dia, sabe quem é o Takaze? Exportação de peixe. Takaze. Takaze. Takaze, não? É antigo de Belém. Ele já visitei no depósito de Takaze. E tinha a novidade. Acalhei novidade. E eu perguntei para o dono, o nome dele é Renato Takaze. Perguntei para ele, ele já morreu. E perguntei para ele, onde pegou esse peixe. Ele inventiu. Diz que é rio Shingo. Aham, e disse que é isso? Que era... Pseudan Alcânticos, do rio gama. Ah, sim. Sim. E ele me mentiu. E disse que é Shingo, né? Ah, sim. Então eu comecei a fazer pesquisa em Shingo. Aham, e que ano que é? Comecei a pesquisar aqui no Shingo, ano 87. E nós descobrimos muito, muito peixe. Muita cari, novidade. Valeu só. E aí? A maioria não tinha nome. Aham. E fim do ano de 87, achei. Nós achamos um zebrinho. Zebrinho. E nessa época ainda tinha muito garimpo. Então a pessoa está acostumada a mergulhar, né? Mas o mercado de ouro estava caindo nessa época. E muitas pessoas não têm trabalho. E começou, nós começamos a comprar o peixe de moradores e aumentando, aumentando. Ele ganhava mais dinheiro com peixe do que com o... É, errou. Chama-se acari-ouro. Acari-ouro, é. É, por isso que chama acari-ouro. É, por isso. Cita de ouro. Mais ou menos. Cita de ouro, né? Sim. Naquela época ainda, muita inflação e a pessoa está ganhando muito pouco. Então, e não tinha trabalho de garimpo, né? E todo mundo está querendo fazer peixe. Pegar o peixe. Então no começo não tinha nenhuma empresa aqui. Você viu essas peixes? Não tinha, não tinha nada, nada. Mas, ano 87, apareceu zebrinho na revista no Japão. Revista de peixe são ornamentais. E todo mundo quer. Principalmente alemão. Que está querendo comprar ou descobrir onde é. Eu comecei a fazer uma operação. Para não descobrir o local. Porque nós investimos muito. Aqui em Xingu. E eles não estão investindo, né? E para descobrir a zebrinha, eu gastei muito. Então, eu tenho que deixar o segredo onde é. E para outro não achar. Porque todo mundo tem peixe. Baixa o preço. Eu queria manter o mesmo preço que a primeira venda. E aí outras empresas vieram para cá. Enfim, em 89 começou de, porque eles, sem gastar o investimento, né? Eles falam tudo para todo mundo. Então, todo mundo já sabe. A zebrinha é de perto de Alta Nica. Então, outra é. Muitas empresas, de Belém, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, montou o depósito aqui. E logo, depois, eu perdi o interesse. Eu não fiz mais trabalho na Alta Nica. Tá certo. E como é que era a quantidade de zebrinha que tinha nos pedrais? Era muito fácil? Muito fácil. E hoje em dia, como é que eles pegam? Sim. Até eu peguei assim. Uma pedra fora da água. Até rachado. E tem aquele pauzinho. Sentado na pedra. Então, a fazenda coloca o pauzinho na rachada. Pedra rachada. Ainda tem que pegar. Sentado. Nem precisa meia-gulhar. E é muito e tal? Muito fácil. Era. Hoje em dia, quantos você pegava por dia? Em quantos e tal? Às vezes, 20, 30. Mas eles não queriam pegar muito. Porque, se no mercado de peixes ornamentais, é assim. Se soltar muita quantidade, baixa o preço. Eu sei disso. Então, melhor não soltar muito. Tem que fazer controle. Mandar, cada mês, mandar 10, 20. Assim que dá de manter o preço. Se mandar 100, 200, de repente cai o preço do mercado. Porque o mercado de peixes ornamentais não é muito grande. Pescadores, eles normalmente ganham pouco. E melhor todo mundo ganhar. Só empresário que ganha, não. Esse está errado. Empresário ganha, mas funcionário também tem que ganhar. E todo mundo tem que ser melhor. Para melhorar para o Brasil, tem que ganhar todo mundo. Mas só que pescadores que estão pobres ainda, infelizmente. Porque eles não sabem muito de mercado. E o problema de pescador é que um peixe, 10 dólares, por exemplo. Se pegar 100, é 1.000 dólares. Não é esse mercado de peixes, não é isso, não. Se pegar 100, soltar 100, vai ser o preço. Ninguém não paga 10 dólares. Mas pescador não sabe. Mas todos os pescadores pensam assim. Vamos melhorar. Para ganhar dinheiro, o Brasil melhorar. O único jeito é a reprodução, eu acho. Fazer pesquisa de reprodução. E atualmente, o mercado de peixes ornamentais é criação de peixes. Criação de peixes e criação de peixes é grande. E se só pegar uma atriz, dá de vender. E se pesar de natureza, claro que diminui a quantidade de peixes na natureza. Assim, dá prejudicar a natureza. Então, vamos esforçar a criação de peixes. E o problema aqui em Altamira é que tem muitos traficantes. Esse também é um problema. Que o peixe de Altamira está indo para o Peru e Colômbia. Muitas quantidades. E esse também tem que acabar. Eu acho. E o problema aqui em Altamira é que tem muitos traficantes. E esse também tem muitos traficantes. E o problema aqui em Altamira é que tem muitos traficantes. Obrigado.